Ritinha Uma menina Tá no alto da colina Todo dia o nosso encontro Tá virando uma rotina Ei, que show bacana e verde A Ritinha vai ser minha Ei, que show bacana e verde A Ritinha vai ser minha Aô, paixão! Vai curtindo essa paixão aí, Gabo! Oi, Ritinha Oi, Ritinha Nem que o mundo cai Você vai cair na minha Foi travessar a pinguela Dos braços da moreninha Correnteza estava forte Cai na água com a menina Não importa de morrer Agarrado com a Ritinha Não importa de morrer Agarrado com a Ritinha Oi, Ritinha Oi, Ritinha Oi, Ritinha Nem que o mundo cai Você vai cair na minha Eu estou apaixonado Por uma linda menina Não aguento ter saudade Pelo cheiro da Ritinha Tem que virar do avesso Ela vai cair na minha Tem que virar do avesso Ela vai cair na minha Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.